A primeira leitura da Parashat Vairá e disse Deus para Moshe e falou para ele, eu sou Hashem. E falou com ele com julgamento, por isso que usou a linguagem Eloquim, que é de julgamento, porque Moshe falou pesado, porque você fez mal para o povo? Disse para ele, ali, Hashem, eu sou fiel para pagar a recompensa para quem segue perante mim. Não à toa eu te mandei, sim, para cumprir o que eu prometi para os passados, os primeiros, Abram e Tzachekov. A gente encontra em vários lugares que fala, eu sou Hashem, quer dizer, eu sou fiel para castigar. Pode confiar que vai acontecer. Quando ele fala em relação ao castigo, usa essa mesma expressão. Ah, você profana o nome de Deus? Ani Hashem. Fala em relação a mitzvot, guarde meus mitzvot, eu sou Hashem. Quer dizer, pode ter certeza que eu vou pagar a recompensa pelas mitzvot. Nehman, de Tensachar, ele é fiel para pagar a recompensa. Vairá, diz Hashem, eu apareci para Abraham e Tzachekov com o nome de Keil, Shindalitudo, os nomes de Hashem. E o meu nome de Hashem, Lonodatilahem, não foi sabido, não foi conhecido para eles. Como assim? Vairá, eu apareci para os Padiarcas com o nome de Keil, Shindalitudo. Eu fiz várias garantias. Eu falei, eu sou o Deus que basta, que tem força suficiente para fazer tudo. Mas o meu nome, Lonodatilahem, eu explico o Rashi, não está escrito, eu não contei. Sim, não fui sabido. Ou seja, não ficou reconhecido a minha verdade. Sobre ela, eu sou chamado de Hashem, Hashem fala. Nehman, lehamei, para ser fiel, para deixar tudo verdade, o que Hashem fala. Porque Hashem prometeu, garantiu várias coisas para os passados, para os avôs, e não cumpriu ainda. Ou seja, eles não viram o nome de Hashem acontecendo às verdades que Hashem prometeu. Lonodatilahem, não fui conhecido, não perceberam essa verdade ainda. E eu também fiz o pacto com eles para dar a terra de Knã, na terra que eles moraram lá, que eles moraram como forasteiros. Garuba, para Abraham, Hashem falou isso na hora do Breitmilah. Eu sou o nome de Hashem, Shindalitudo. Eu vou dar para você a terra que você está morando. Para Yitzhak também, essas terras. Vou cumprir o juramento que eu jurei com Abraham. E a mesma coisa também para Yaakov, essa terra. Então, eu prometi e ainda não cumpri. Vegama, Nehshamata. E eu também escutei o grito do povo. Eu sei a situação. Eu lembrei desse pacto. Vegama, assim como eu prometi, eu vou cumprir. E eu escutei o grito, eu estou começando a fazer. Quem sabe o que faz? A gente não entende. Isso que os egípcios estão escravizando o povo. Eu lembrei meu pacto, porque no pacto estava escrito o pacto das metades que Hashem fez com Abraham, o pacto das metades. Ele falou, seu povo será escravo, será estranho numa terra desconhecida, mas eu vou julgar esse povo que vai escravizar os seus descendentes. Por isso, diga ao povo de Seleu, eu sou Hashem, eu vou tirar eles dos sofrimentos, dos trabalhos do Egito. Eu vou salvar eles do trabalho, eu vou redimir com o braço estendido e com muitos julgamentos, com muitos pagres. Já tem três das linguagens de Geolá, redenção, nós as quatro linguagens de redenção. Por isso, por causa desse juramento, diga ao povo de Seleu, eu sou Hashem, eu sou fiel na minha promessa. Eu vou tirar vocês, assim como eu prometi, que vão sair com grandes posses. Eu vou tirar vocês desse trabalho. Eu vou pegar vocês como povo, é a quarta linguagem, e você, Hashem, para vocês, saber que eu sou o Deus de vocês, que tirou vocês do trabalho, dos sofrimentos, do esforço do Egito. Aqui vem a quinta linguagem, que às vezes é usada, eu vou trazer vocês para a terra de Israel, que eu carreguei a minha mão, ou seja, levantei a minha mão de juramento, que eu jurei, para dar ela para a Brama de Saquia Kov, e vou dar para vocês, mora-sha, uma herança eterna, a Ni Hashem. Saitadei, levantei minha mão, erguei minha mão, levantei para jurar no meu trono. É um modo de falar de juramento. Moshe passou essa mensagem, Moshe Ken, Moshe falou assim, essa mensagem para o povo de Israel, não escutaram tanto o espírito curto e trabalho pesado. Não escutaram, não aceitaram esse consolo. Quer dizer, Kotserua, o espírito curto, a pessoa que ela está sofrendo, seu espírito, sua respiração, ela fica mais curta. Ela não consegue respirar profundamente, prolongadamente. Assim, próximo para isso, eu escutei, nessas paraxá de Rabibar, o filho de Rabeliezer, e eu trouxe uma prova também. Próximo a isso, eu escutei, nessa paraxá de Rabibar, o filho de Rabeliezer, ele trouxe uma prova, escrito, nessa vez, eu vou mostrar minha mão, minha severidade, vão saber que o meu nome é Hashem, seja Deus. Está deixando verdade, provando as coisas para as pessoas, mesmo para castigo, ele usa a expressão Ani Hashem. Muito mais quando é para uma coisa boa. Outra explicação, o Ramin deu uma explicação em relação do que foi falado antes, que Moshe falou, Lama Areota, por que você reclamou? Quer dizer, até aqui a gente explicou que Hashem estava dando uma mensagem para Moshe para passar para o povo, olha, essa situação está complicada, mas console eles, porque vai dar tudo certo, estou sabendo, eu vou cumprir minha promessa. Mas, para a explicação que a gente vai dar agora, Moshe questionou, e a Kadu e o Baruco fala, você está questionando? Os antepassados não questionavam. Ravala de Ávila, uma pena aos que eles se perderam, não se encontram mais com os patriarcas. Tem que lamentar sobre o falecimento deles, porque várias vezes eu me revelei para eles com o meu nome, eles não ficaram me questionando, qual o teu nome? Você veio me perguntar qual o nome? O que eu vou falar? Eles nunca questionaram isso. E também, de novo, questão do julgamento, quando Abraham quis enterrar a Sará, ele teve que pagar muito dinheiro. Isaac reclamaram dos postos que ele cavou, Jacob teve que pagar dinheiro para comprar um pedacinho de campo e colocar sua tenda. E ninguém questionou a minha conduta. Não falaram, por que você fez mal? A terra não é nossa? Você não prometeu? Sim, existe essa explicação do Midrash. Diz o Rashi, essa explicação, ela não combina muito com o literal das palavras do Passuco. Primeiro, não está escrito o Shmi Hashem Loshah Luli, o meu nome de Deus, eles não perguntaram. Por essa explicação que a gente falou, que Moshe questionou o nome dos patriarcas não, não está escrito isso no versículo, que os patriarcas não questionaram. se você falar que ele não contou, a gente vê claramente que Hashem, quando falou com Abraham, usou-se o nome de Hashem, a Niyashem, ele sim usou esse nome também. Outra questão que vai ficar em aberto também, se a gente explicar assim, como é que combina a ordem das coisas? Com a continuação, Ah, eu escutei o grito do povo de Israel, por isso, diga ao povo de Israel, ele está respondendo para Moshe, para a reclamação de Moshe, não bate no Pshutô, de Buda, Vura, Lofnav, só cada palavra colocada sobre a sua base, sobre a sua estabelecida, bem, bem explicadinha. E a drachá, a explicação, ela é válida. Continua, como está escrito, Eis que o meu dito é como fogo, disse Hashem, que fatiche, você se ela como uma martela, uma marreta que explode, uma rocha, seja assim, falha para as faíscas, para também, ela pode se explicar de várias maneiras, o rachá, ele vem explicar o literal, como a gente falou, a gente vai se concentrar no literal. E se Hashem para Moshe, dizendo, para falar, venha e fale para o faraó, rei do Egito, para mandar o Bnei sair da sua terra. Estão falando, e Moshe falou para Hashem, Eis que o povo de Israel não me escutaram, como é que vai me escutar, faraó, se eu sou Aral Sfatai, meus lábios estão tapados, ou seja, ele tem um gagueira dificuldade, isso aqui, diz Urax, é um dos dez, calva homer da Torá, as deduções óbvias, se o povo de Israel não escutou, como é que o faraó vai escutar? Aral Sfatai, Atomos Fatai, tampado, tapado os lábios, modo de falar, toda linguagem de Orlar, diz Urax, isso aqui tem a ver com tapado, fechado, o ouvido estava tapado de escutar, o coração estava bloqueado de entender, várias linguagens que são usadas, Arlat Basar, a do prepúcio, do Brito Milá, é porque o órgão fica coberto pelaquela pele, Arlatem, quando você fala sobre a Orlar, que não pode comer os três primeiros anos, quer dizer, cubram, não usem, é proibido usar, três anos é arelim, está coberto, não pode usar, disse a Shem para Moshe e para Haron, para ordená-los ao povo de Israel e para o faraó, para tirar eles do dito, já que Moshe falou que ele era gago, etc, então o que o de Barucho falou, coloque a Haron junto, para ele ser como boca, como intérprete, vai de Sabem, o Brêmio de Israel, eles ordenou, eles para cuidá-los do Brêmio de Israel, com calma e aguentar o povo, que não é fácil, ir para o faraó, a Shem ordenou, dê respeito, né, respeito, esse é o Midrash, isso foi o que Deus mandou, para Moshe e Haron, ordenou, olha, cuidem do meu povo, e tenham também respeito com o faraó, pelo chuto, pelo literal, ele ordenou, uma missão, falar com o povo, e a outra missão, falar com o faraó, qual é essa missão, é o que está explicado na continuação, depois que contou, as famílias que arrumaram de amanhã, só que já que citou Moshe e Haron, ele vai parar para contar, as famílias, como nasceram, de que família eles são, e tudo isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto